Ser Miss vai muito além de usar faixa e coroa. Ela também exerce função social, buscando parcerias e divulgando campanhas sociais. Durante um ano, a Miss usa sua imagem para divulgar campanhas filantrópicas. O município elegeu a nova Miss Osasco Mirim. Isabela Alana Garcia tem oito anos de idade e mesmo tão pequena, tem uma missão muito grande, divulgar o nome da nossa linda Osasco. Hoje a Câmara Municipal de Osasco recebe a mais nova Miss Osasco. Eu queria que você se apresentasse e falasse o seu nome aqui. Meu nome é Isabela Alana Garcia e eu tenho oito anos. E quando foi que você ganhou esse título, essa faixa de Miss Osasco? Foi terça-feira, antes de ontem. E como foi? Como é que você ficou? Conta pra gente como é que foi a sua emoção quando você ficou sabendo que você foi a ganhadora. Eu fiquei nervosa e eu quase chorei de emoção. E quantas meninas tinham lá com você participando? Umas dezessete. Dezessete e você foi a grande campeã. Parabéns, viu Isabela? Você é muito bonita, viu? Obrigada. Agora, foi o primeiro concurso que você ganhou? Não, foi o segundo. O primeiro título da pequena modelo foi o de Miss São Paulo, no ano passado. Me conta um pouquinho, quando que surgiu esse gosto pela passarela? Quem falou pra você que você podia ser modelo? Ou foi você mesma que falou, mãe, quero ser modelo? Conta pra mim. Foi a minha avó. Ela achava que eu podia, que eu era bonita pra ser modelo e Miss, daí ela quis me colocar. E você acha que sua avó acertou? Sua avó tava certa? Sim. E o que que você pensa? Agora você ganhou Miss Osasco. Você quer continuar sendo Miss, continuar sendo modelo? Quer ganhar o que agora? Ah, eu quero ganhar em outros também. Em outros concursos, né? Sim. Você já pensou, tá se preparando pra Miss Brasil, Miss São Paulo? Tô. O que que você tem feito aí, de preparação? Ah, eu fico ensaiando em casa um pouco, quando tem tempo. Na última quinta-feira, durante a sessão ordinária, o vereador Jair Assaf apresentou uma moção de aplausos para a atual Miss Osasco Mirim. O parlamentar acompanha as premiações de Miss na cidade desde a primeira edição. Que bom estar aqui presente. Muitos anos depois, quando surgiu a primeira Miss Osasco, saber que ela conquistou o Brasil todo, né? E mais satisfeito ainda estou, porque tudo começa pela família. Se a mãe e a avó estão aqui presentes, a emoção não tem igual. Então, essa importância que a Isabela ganhou hoje, aqui na Câmara, é pela... Porque nós vivemos, primeiramente, agradecer a família. Porque tudo começa pela família, né? Então, Isabela, você representa a nossa cidade como a mais jovem, a Miss mais importante desse ano, porque conquistou no ano de 2019. Então, parabéns a você, parabéns ao seu pai, parabéns à sua mãe, parabéns à sua avó e parabéns a todas as crianças da nossa cidade que você representa. Que nosso modelo possa alcançar mais títulos e representar nossa cidade com sua beleza e simpatia por muitos e muitos anos. Que linda, boa sorte em seu reinado, até o nome dela é lindo.